Você conhece Mists of Noia? Um jogo brasileiro com foco no multiplayer misturando vários gêneros diferentes em um para trazer uma experiência até então incomum no mundo dos games, sendo um Tower Defense side-scrolling de ação. Aqui é o Henrique, você está no Orb e Caolho, e estreando esse novo quadro onde falaremos exclusivamente de jogos em Early Access, começaremos com Mists of Noia, um projeto que vem acompanhando já há um tempo, foi lançado recentemente e mesmo ainda inacabado, se mostra um projeto cheio de potencial. Agora venha conhecer um pouco de Mists of Noia. Lembrando que esse vídeo não é uma análise, tudo que for dito aqui não é o veredito do Orb e Caolho, uma análise do game estará sendo desenvolvida assim que o mesmo estiver finalizado. Também estamos fazendo um sorteio de 3 cópias de Mists of Noia para Steam, quem tiver interesse é só verificar na aba Comunidade ou continuar assistindo, que também explicarei no vídeo. Mists of Noia traz uma verdadeira salada de muitas coisas que viraram tendências nos dias atuais, sendo um mundo gerado de forma parcialmente aleatória, focando bastante no Survive para se manter vivo e se fortalecer, e jogabilidade Hack'n'Slash, trazendo um objetivo de proteger um núcleo de ameaças noturnas, onde devemos aproveitar o dia para nos preparar e proteger nosso núcleo durante a noite de inimigos invasores. É realmente uma salada interessante. Para um Early Access, Mists of Noia começou com bastante conteúdo já de cara, são 9 biomas no total, apresenta muitos inimigos em seus respectivos biomas, e de noite aparecem novos inimigos, e ao que percebi, os inimigos noturnos são os mesmos, onde esses têm um foco muito maior na invasão da sua fortaleza. Os mapas são extensos e variados, constantemente aparecendo inimigos e árvores para coletar madeira. Os mobs também dropam itens, e tudo isso serve para criarmos desde armas e armaduras, até preparar comidas e poções para se manter vivo por mais tempo. Todos os biomas são bem variados, mas a maioria são muito punitivos. Não basta explorar, é preciso melhorar seus equipamentos para suportar as lutas contra inimigos mais poderosos. Dessa forma, vamos podendo ir criando itens melhores e deixando o desafio cada vez mais adequado para não morrermos em um hit. Quanto à jogabilidade, já de cara ela merece grande destaque. Temos 5 personagens atualmente, cada um trazendo skills e lutando de formas diferentes. Temos Lance que é focado em ataques à distância por usar um arco e flecha. Nin que foca no controle de área criando um golem de água poderoso para segurar hordas de inimigos enquanto ela consegue curar companheiros próximos. Alur, que foca bastante nos ataques corpo a corpo, sendo mais rápido e versátil com seus poderes. Ryze é o tanque, resistente, forte e ainda auxilia com seus poderes curativos. E por último, Violet, um personagem que pode controlar o sangue. Seu estilo de combate é bem parecido com o de Alur. Essa variedade de personagens, juntamente com os biomas e inimigos, é realmente um feito incrível se levarmos em conta o tempo de desenvolvimento e já possuindo essa qualidade desde o lançamento em Early Access. Mas, além de tudo isso, o game brilha por mais dois pilares. A jogabilidade geral e, principalmente, o visual. Todos os personagens fazem praticamente a mesma coisa. Dash, dash aéreo, pulo duplo e também podendo escalar paredes estilo Mega Man X. A jogabilidade se parece tanto com Mega Man X que meu personagem preferido já virou o Lance. Todos esses movimentos contribuem para, quem sabe, no futuro, ele ser mais focado no hack and slash. Mas, isso só será possível no modo single player. Mists of Noia foi construído sendo pensado principalmente no multiplayer cooperativo. Isso já fica bem claro quando jogamos no modo single, que é consideravelmente mais monótono e mais implacável. Já o online, existem duas formas de acessá-lo. pela Steam ou IP, utilizando ferramentas como Ramache, por exemplo. Embora esse seja o foco do jogo, ainda se encontra problemático. Principalmente na questão do lag, onde pode ocorrer ocasionais mortes injustas. Mas, todos esses problemas estão sendo tratados rapidamente, então esse pode ser um problema que seja resolvido ou amenizado muito em breve. Já seu visual, a pixelária está de parabéns. Os pixel arts são bem detalhados. Os poderes são de encher os olhos e tudo está muito belo. Realmente, acima da média, e se estamos vendo essa qualidade ainda na primeira versão, me empolga só de imaginar o quanto eles podem melhorar para o futuro. Claramente, nem tudo são flores. E ainda há muito a se consertar. Como os mapas desnecessariamente longos e com poucos elementos para se interagir pelo caminho, o level design pouco agradável em alguns biomas, não passando de longas caminhadas retas até chegar a algum local que podemos subir ou descer, o lag no modo online que ainda atrapalha um pouco a experiência, e o modo single precisando receber mais atenção exclusiva para que seja igualmente uma experiência agradável. Outro problema que afeta bastante os jogadores no teclado são os comandos, que não podem ser alterados. Seria ótimo trazer essa customização de comandos tanto para o teclado quanto para o controle. Alguns outros detalhes seriam interessantes a serem acrescentados, como o melhor level design, uma punição severa ao morrer, trazer vulnerabilidade para os personagens ao conjurar qualquer skill, e também trazer mais variedade de itens na hora do crafting. Basicamente, deixando o game mais recheado, ou então pelo menos diminuindo um pouco o tamanho dos ambientes. Um detalhe importante que vale ressaltar é que os desenvolvedores estão sendo extremamente atenciosos com todos os problemas e carências que o game está apresentando. A primeira versão lançada estava completamente injogável, e em apenas 8 dias já tivemos 3 atualizações que melhoraram consideravelmente o jogo, ele virou outro. Agora que você conhece um pouco sobre Maze of Noia, veja se vale a pena dar uma chance para o game que traz um estilo bem interessante, misturando Tower Defense, Hack'n Slash e Survive. É um projeto brasileiro que está evoluindo a passos largos, e não me surpreenderia se ele se tornar um dos melhores indies do ano quando lançar. Ainda tem sim muito trabalho a fazer, mas o que já temos está agradável e com bastante espaço para melhorias. Maze of Noia está atualmente saindo por R$ 28,00 na Steam, mas você pode ser um dos sortudos a ganhar um código para pegar o game de graça. Estaremos disponibilizando 3 chaves onde cada uma será sorteada em um local diferente. Uma aqui no Youtube, outra no Instagram e outra no Twitter. Para participar, basta se inscrever aqui e nos seguir nas redes sociais. Todos que comentarem nesse vídeo estarão participando, desde que sejam inscritos, claro. E no Twitter e Instagram faremos uma postagem, e todos aqueles que nos seguir e comentar nessa postagem já estarão participando. Caso tenha ficado algum mal entendido, vou explicar melhor na aba Comunidade do Youtube. Então caso você ainda tenha alguma dúvida, é só dar uma conferida lá. E bom pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um like, comentem o que vocês acharam, principalmente para participar do sorteio. Não esqueçam também de compartilhar com os amigos, para que a gente consiga trazer mais chave de acesso aqui para o canal, para sortear para vocês. E, caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar tudo o que acontece aqui no Orbica Olho. E é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo.